Todos sabem o tema do nosso encontro de hoje? É o capítulo 8, né? Da Fratel e Tu? Não, não é. Eu acho que eu vou te decepcionar. Não é o meu tema esse. Ah, eu estava te abençoando. Eu sou da área de Bíblia. Essa é a única matéria de dogmática que eu me arrisquei a trabalhar em homenagem ao meu professor que deu essa matéria. Muito novo. Ele era pós-doutorado, professor na PUC, assim, uma sumidade, e nos deixou há vários anos já bem novo. Então, eu espero que eu possa estar homenageando o Afonso com essa matéria, porque a minha área mesmo que eu gosto é Bíblia, mas essa matéria, assim, eu fiquei tão encantado com ele dando o nosso curso que eu resolvi, então, trabalhar com ela. Nosso tema de hoje é escatologia. Então, eu tinha até uma... como uma... uma mística, uma oração para a gente fazer de entrada, uma música. eu só vou... porque o problema é que os universitários não estão presentes aqui, me auxiliam nessa tarefa... tecnológica. e eu só espero que eu consiga, então, apresentar. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um instantinho. ae. e aí E aí Vocês estão ouvindo? Eu não estou ouvindo Não Eu não sei porquê Deixa eu tentar Está dizendo sem áudio Eu não consigo entender porquê Isso, agora sim Está um pouquinho baixo Então eu vou começar de novo Para vocês terem Prestem atenção e façam como oração Eu não consigo entender porquê Eu não consigo entender porquê Caralho. 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 Obrigado. 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 Claro que é apenas uma interpretação, é uma música de criação livre, não é uma teologia. De toda forma, nos ajuda a refletir algumas coisas que esperamos trabalhar hoje. Esperamos que Deus nos acompanhe nessa caminhada. Nossa Senhora nos ajude, nos ilumine, para que possamos discernir bem aquilo que é a vontade do Seu Filho e colocar em prática na nossa vida. Vamos lá, então. Boa noite, Corintiano. É você mesmo? Saudações. Tudo bem, boa noite. Desculpe o atraso. Estava no trabalho, gente. Não perdi. Não perdi. Não perdi. Só um instantinho, que acho que alguém usou meu computador agora à tarde e... fechou algumas... Fechou algumas... Deus que eu tinha deixado pronto aqui. Enquanto eu abro aqui, se alguém quiser comentar alguma coisa da música. mais, assim, vamos lá. Tchau. Fechou algumas coisas. Tchau. Obrigado. 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 Ainda bem que eu não estou aí, que seríamos dois a quebrar a cabeça. Nossa, não, tá? Estava tudo certinho aqui na ordem. Alguém acho que usou aqui. É sempre assim, é sempre assim. Mas no fim dá tudo certo. Ou a gente arruma outro jeito. É assim que acontece. Não, acho que agora deu. Aí, tá vendo? Deu, deu. Vamos lá. Então, escatologia. Do que é que nós estamos falando quando a gente vê falar dessa palavra? Quando a gente vai trabalhar escatologia, obrigatoriamente nós vamos trabalhar no entendimento de quem é Deus. Então, tem muitos conceitos deformados de Deus que a gente tenta aqui corrigir para que a gente tenha um bom entendimento do que é a escatologia, do que nós vamos estar falando. Então, nós vamos ter que rever algumas afirmações, algumas que já estão até muito cravadas dentro da gente, né? Para tentar reaparelhar isso. Estão preparados para que a gente possa viajar? Bom, antes de entrar propriamente na morte, quando a gente fala em escatologia, vamos para a definição da palavra. Oi? Eu acho, eu não tenho certeza não, mas eu acho que tem algumas pessoas escrevendo aí nos comentários. Tem gente aí, pergunta para eles aí, eu acho. Nos comentários, assim, como é que é? É, no tal do chat aí. Não, pessoal, aqui eu não consigo ler o chat. Então, se alguém, se a pessoa colocar no chat, quiser falar, abre o microfone e fala, ou alguém entra e fala, porque eu não consigo ver o chat aqui, com apresentação em curso. Então, se alguém quiser ler aí, a gente até, eu dou a chance para a gente tentar conversar, mas eu não consigo ler o chat, não. Então, essa minha plataforma não me deixa fazer isso. Bom, escatologia. Escatologia, do grego, uma palavra que se composta, que vem do escatom e logia. Logia é o estudo, é o aprofundamento, é o se tornar amigo, mas um aprofundamento dos fins últimos. Ou seja, nós vamos estar falando daquilo que acontece no final dos finais, se é que podemos tratar assim. Final dos finais, então, nós estaremos falando do pós-morte. Como é que vai ser, como é que a gente intui essa questão do pós-morte? Uma coisa eu vou deixar claro para a gente nesse sentido. Já ouviram, vocês lembram do cardeal Hassinger? Quem lembra do cardeal Hassinger? Sim. Então, enquanto o cardeal, o Hassinger fez uma afirmação mais ou menos assim. Em se tratando do pós-morte, não temos nenhuma certeza, nem do magistério, nem das sagradas escrituras. Ok? Então, não temos plena certeza de nada do pós-morte. O que nós temos é muitas indicações possíveis a partir do conhecimento de quem é Deus. E nós podemos afirmar muitas coisas que não são. O não, a gente consegue afirmar. O sim é um pouco mais difícil. Tá ok? Bom, alguém quer colocar alguma pergunta? Quer ler alguma coisa que está no chat? Que eu não consigo ver? Mas se for, gente, tem que ser rapidinho, porque o tema é bastante longo e a gente não consegue chegar ao fim se a gente não pressar um pouco, tá? Bom, a primeira característica que nós trazemos para falar no pós-morte é exatamente a morte. Então, algumas características, assim, bem claras que a gente vai trazer. Para estar na ressurreição, obviamente, precisaremos passar pela morte. Tem um artista que canta uma música que diz, mais ou menos assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E isso é fruto um pouco das nossas decisões. Talvez não precisássemos passar por isso se não fôssemos nós mesmos. Primeira afirmação, cuidado quando vocês forem em algum velório ou for consolar alguém que perdeu alguma pessoa importante. Cuidado com a bobagem que a gente escuta. Nosso Deus não é um Deus dos mortos. Ele é um Deus dos vivos. Nosso Deus é o Deus da vida. Então, tem uma passagem bíblica que diz assim. Ah, não. Em vez de eu fazer a passagem bíblica, por favor, alguém dá uma lida para mim, aqui no texto. É uma passagem do Deuteronômio. Por favor, alguém abra o microfone e lê para mim. Nosso Deus não é Deus dos mortos. É o Deus dos vivos. Deus da vida. Vê que eu, hoje, te proponho a vida e a felicidade, e a morte, a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, e hoje te prescrevo, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis, seus decretos, viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra, que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, se te deixares arrastar para adorar e prestar culto a outros deuses, Eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo sobre a terra, onde ides entrar, depois de atravessar o Rio Jordão, para ocupá-la. Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vós propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a ele, Pois ele é tua e prolonga os teus dias. Pois ele é tua vida e prolonga os teus dias. Afim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Deuteronio 15 e 20. Ou seja, os sacerdotes aqui estão colocando assim, Deus te deu a condição de escolha. Escolhe, pois, a vontade de Deus estar na palavra de Deus e viverás, ou, se afastando dela, encontrará problemas. Porque o nosso Deus propôs a vida. Mas nós, na negação da proposta de Deus, criamos a morte. Diante disso, Deus também morreu. Mas superou a morte. Portanto, a morte já não é mais a última palavra. Jesus morre e ressuscita. Então, Jesus é a nossa esperança de vitória. Ele abriu as portas da eternidade junto de Deus para nós. Dessa forma, a gente costuma trabalhar essa expressão, que é muito importante para nós, viu? O cristão, a cristã, não deve cuidar nem se preocupar com a sua salvação. Não perde tempo com isso. E sim, trabalhe com todas as suas forças para realizar o reino de Deus. Praticar na vida a luta pela vida. Quem fizer da sua vida isso, assim como Jesus fez, não vai ficar na morte eterna. Parece que tem alguém querendo entrar. Deixa eu só dar uma resgatada nas pessoas aqui. Eu vivi na prática uma situação assim, Alguns anos atrás, a minha prima, de 20 anos, fazia faculdade numa cidade próxima a dela. E ela, numa sexta-feira, pegou uma carona para voltar para a cidade. E eis que, nesse caminho de volta, um caminhão cruzou a frente do carro no qual ela estava e ela veio a falecer. Uma menina bonita, de bem com a vida, assim, muito... Uma pessoa agradável, assim, com todo mundo, né? Bom, fomos para o velório. No velório veio um ministro fazer a Ezequia. E no meio da Ezequia, né? Ele falou, Bom, a gente não entende a vontade de Deus. Mas, diante da vontade de Deus, a gente só tem que aceitar. Quando Deus quis assim, quando Deus chamou para ele, levou. Então, ela está junto de Deus, porque Deus a chamou. Nossa, era que ele falou isso? Meu tio levantou e falou, Como é que é? É. Deus... É a vontade de Deus. Deus levou para ele. Ah, meu tio ficou puto e gritou, Então, vai, puta que pariu esse Deus, porque eu não quero ele na minha vida. Tirou uma das coisas mais importantes que eu tenho. se é ele que fez isso, não quero saber mais dessa desgraça. Isso é uma desgraça na minha vida. Gente, isso foi há uns vinte e sete, vinte e oito anos atrás. Nunca mais tive coragem de perguntar para o meu tio, né? Como é que ele está na relação com Deus. Mas azedou essa relação com Deus, porque alguma besta sem informação foi falar uma bobagem a qual colocou a pessoa, em vez de acalentar o coração das pessoas, jogou a pessoa contra Deus. para esse senhor que fez, estava tentando fazer exéquer, porque depois daí não conseguiu mais nada, Deus quis assim, Deus a causou a sua morte e a levou embora daqui. Meu tio não aceitou isso nunca. Para ser sincero, com toda razão. Com toda razão. porque a primeira coisa que eu falaria para vocês aqui, deixa eu até dar uma parada aqui para quando eu der umas paradas dessas que eu vou fazer agora, eu vou parar a apresentação, por favor, abram a câmera para a gente ficar mais no visual e a gente poder conversar aqui a respeito disso. Uma das dos conceitos que eu gostaria de trabalhar com vocês é Deus não criou todas as coisas. pelo menos não todas as coisas que estão aí. Deus criou a vida. A morte não é coisa de Deus, gente. Não foi Deus quem criou a morte. Deus fez uma proposta de vida, de vida eterna para todos. nós, nós que eu falo, nossos antepassados, querendo se igualar a Deus, criou uma condição contrária à vontade de Deus, que é a morte. morte não é coisa de Deus. Deus não criou a morte. Deus não chama ninguém. Ah, porque a vontade, não é a vontade de Deus isso. Ok? Aí, o que eu vou falar para a pessoa que, da família da pessoa que morreu? Você não sabe o que falar, dá um abraço, fica quieto, mas não fala bobagem. Uma das questões mais interessantes é, Deus não quis essa morte, mas, no entanto, Deus é quem acolhe. Essa pessoa morreu, Deus está a esperando e vai acolhê-la. Isso, temos convicção disso, mas não que Deus quis a morte da pessoa. Deus quer a vida. vida em abundância. E não é para uns, não é para todos, eu vim para que todos tenham vida. Vida em abundância. A dimensão da vida, ela é promessa de Deus. A morte, não tem promessa de Deus aí. Deus nunca falou disso. Aqui no texto que a gente leu, está dizendo, se você escolher a vontade de Deus, a palavra de Deus, vamos ter vida longa, a vida eterna. Mas se você desobedecer e deixar a palavra de Deus de lado, aí vocês vão perecer. E nessa de querer, se alguém falar para vocês, olha, aquela pessoa está querendo ser igual a Deus. Você acha isso correto? gente, qual é o problema da gente ser igual a Deus? Teríamos um mundo maravilhoso se nós ousarmos a ser iguais a Deus. É a proposta de Deus que nós sejamos como Ele é. Mateus 5, 28. Sejam perfeitos como o vosso Pai do Céu. É perfeito. Então, ser como Deus, querer ser igual a Deus, deve ser a meta de todo mundo. Agora, não contente só em ter a possibilidade de ser como Deus, algumas pessoas se acham o direito de querer ser Deus ou estar no lugar de Deus. E aí a coisa começa a complicar. Mas querer ser como Deus é perfeito. Dar um cartão vermelho para Deus e querer entrar no lugar dele é que não vai funcionar. Olha o mundo do jeito que está, o mundo do jeito que a gente deixou quando a gente tenta fazer esse tipo de bobagem. Tá? Mas então, assim, Deus não criou a morte, a morte não é de Deus, Deus não chama ninguém para sair da vida. Claro que quando a morte acontece, se a pessoa assim o desejar, é Deus quem vai acolher, mas não foi ele que chamou. Digue. Então, querer ser como Deus não é presunção. Deveria ser meta. Sim, claro. Tá. É que a gente é criado de uma maneira, você parece que quer ser Deus, não é ser, mas como, né? Parece, é incutido na gente uma coisa assim que parece que a gente é um abestado, como diriam meus antepassados nordestinos, entendeu? Mas, gente, percebe? Não, eu entendi. Qual o problema da gente querer ser como Deus? É, não, na hora que você falou aí... Se tivéssemos muitas pessoas que fôssemos como Deus, o mundo não estaria desse jeito. não tenho nenhuma falta de humildade querer ser como Deus. É a vontade de Deus. Afinal de contas, lá no primeiro capítulo do livro do Gênesis, façamos o homem a nossa imagem de semelhança. Nós somos semelhança a Deus. Somos querer ser igual parecido com ele, nesse sentido, faz parte do propósito de criação de Deus. Sim, sim. Dá uma rasteira nele para tomar o lugar dele é que não cabe. Oi? Eu acho que é só uma questão de interpretação, porque a gente ouve muitas pessoas falarem de querer alguém quis ser Deus, mas a questão de poder. Sim, sim. Ou seja, de mandar nas pessoas, de subjulgar, coisas que não é Deus, que não é Deus. a gente querer ser semelhante a Deus é você imitar exatamente o que tem de bom. Perfeito. Deus é bondade, Deus é amor. Perfeito. E o que as pessoas colocam como querer ser Deus é exatamente ao contrário, é ser a pessoa que manda, que... E Deus não é essa pessoa aí, é que a gente faz uma interpretação errada aí, eu acredito. você tem razão. É mesmo. E assim, no sentido também de que, às vezes, nesse querer está no lugar de Deus. Sim. Porque Deus nos dá também a condição de ser criador como ele. Nós somos co-criador na humanidade, na história dele. Ele quis isso, ele nos fez assim. Agora, dentro dessa perspectiva, se ele nos deu essa condição, ele nos deu a dimensão da liberdade, que é o tal do livre-arbítrio. Portanto, diante disso, gente, Deus também não tem mais todo o poder que a gente imagina que ele tenha. Às vezes, a gente quer que ele tenha todo esse poder para tirar das nossas costas uma responsabilidade que é nossa. Sim. Na medida em que Deus deu para nós a liberdade de escolha, de fazer o que queremos, Deus não pode voltar atrás e desfazer o que nós decidimos. então, a gente rezar, vamos rezar para acabar com a fome do mundo. Não vai adiantar nada você rezar para acabar com a fome do mundo, porque Deus não pode acabar com a fome do mundo. Vamos rezar para que Deus acabe com a morte. Deus não vai poder acabar com a morte. Por que que não? Porque foi uma decisão nossa e Deus não pode ir contra as nossas decisões. Olha que sério isso. Deus não pode ir contra as nossas decisões. É como se ele tivesse tirado um pouco do poder que ele tem, que tinha e dado para nós. Então, dotados desse poder que Deus nos deu, Deus não pode intervir naquilo que é nosso. Deus é todo poderoso. sim, naquilo que cabe a dimensão de Deus. Aquilo que é do campo de Deus, do lugar de Deus, ele é todo poderoso. Como a gente sabe o que é de Deus, o que é nosso? Simples e tranquilo. Tudo que for possível de ser feito é nosso. Deus fica só com o impossível. vamos rezar para acabar com a fome. Não, reze para que tenhamos força e discernimento de como superar a fome. Vamos rezar para acabar com a violência. Não, vamos pedir a Deus que nos dê discernimento, força e vontade para lutar e acabar com a violência. Só tem uma pessoa que pode falar vamos rezar pela paz do mundo. Vamos rezar pela paz. que é o Chicão. O Chicão pode falar, pode pedir ao mundo para rezar pela paz. Por quê? Porque quando ele está dizendo isso, ele sabe que ele rezando não vai acabar guerra nenhuma, não vai incutir a paz no mundo como uma mágica, como uma imposição. Isso é uma fala política de um chefe de Estado que quando diz vamos rezar pela paz, vamos rezar contra a guerra, ele está dizendo claramente que a guerra é injusta, que a guerra não é de Deus. E principalmente a guerra sempre é escolhida por quem não vai lutar na guerra. Porque se fosse lutar na guerra, talvez tivéssemos muito menos guerra no mundo. É fácil eu decidir a guerra e mandar o filho dos outros morrer no meu lugar. Então, esse tipo de coisa o Papa pode dizer, vamos rezar pela paz. Ele está dizendo isso tudo que está acontecendo é contra a vontade de Deus. Ok? Não fale mais para as pessoas, foi Deus que quis assim, viu? Fala não. a gente joga as pessoas contra Deus. Eu tenho combatido muito essa fala, porque às vezes eu ouço pessoas dizerem, até pessoas na nossa igreja, uma criança morreu, foi Deus que quis. Houve um assassinato porque Deus permitiu. Ah, mas Deus não permite que uma folha caia, uma folha não caia sem a permissão de Deus. Pelo amor de Deus, eu acho que não, olha a redundância, pelo amor de Deus. mas eu acho que Deus não permite que uma criança seja morta, uma criança seja estuprada, uma criança, não é permissão de Deus essas coisas. se ele pudesse fazer alguma coisa contra isso, certamente faria. É verdade, e nem a vontade dele, né? Mas como ele deu esse poder da decisão para o ser humano, ele não pode interferir nisso, infelizmente, porque se ele pudesse, ele interferiria, e não teria tantas mortes, tanta maldade, né? Porque Deus não quer. Quando a gente trabalha isso na aula, a gente tem mais tempo, então discute, o pessoal fala assim, não, ele poder, ele pode, é que ele não quer assim como se... Não, ele não pode, gente, ele não tem esse poder, porque se ele pudesse acabar com toda essa miséria, essa desgraceira, e não fizesse, seria muita sacanagem de Deus, não é? Ele tem o poder de acabar com essa desgraceira toda, com tantos inocentes pagando por algo que não mereceu, que não fez, e ele pode fazer isso e não faz? Ai, mas é pedagógico, não, isso não é pedagogia, isso é sarcasmo, né? Se ele pudesse, se ele tivesse esse poder de resolver essas questões, ele não fizesse. Não, e algumas pessoas dizem que ele permite, não, ele permite porque é questão de lição, digo, olha, vamos encerrar o papo, porque não dá, não dá. assim, quando a pessoa fala isso, eu só respondo assim, você é pai, você é mãe, na iminência de ver a morte do seu filho, não estou falando de madrasto, de padrasto, de mãe pela metade, pai e mãe de verdade, né? você está vendo a morte do seu filho ali, você interfere ou não interfere, você impede ou não impede a morte do seu filho? Ah, você vai dizer assim, deixa ele, é decisão dele, duvido que um pai ou uma mãe faça isso, duvido que a gente não interfira para salvar a vida de um filho. Agora, quem a gente acha que é Deus? Se nós que somos maus, sabemos proteger filhos e filhas, imagina Deus, ele vai querer, vai permitir que um filho seja uma filha sua, passe por uma calamidade dessa, uma desgraça dessa, passa muito pelo conceito de Deus que a gente tem. Quem é Deus para nós? Se nós que somos nós vamos querer fazer de tudo para preservar a vida dos nossos filhos, você acha que Deus vai largar e virar disposta e fazer? Se virem, façam. No nome de Deus, né? O que vocês estão falando aí, eu estou lembrando que eu tenho uma amiga que acabou de, acabou não, já tem um ano que ela está viúva pela segunda vez, o marido teve canto, sofreu pra caramba o marido e ela também, e ela está doente agora e ela está falando, ah, eu estou sofrendo pagando porque Deus está fazendo eu pagar por alguma coisa, eu falei, você está pagando pelo quê, filho? E ela da igreja e tudo mais e eu tento ali, converso, converso, meu, que Deus é esse que você conhece, sabe? E você tenta falar, falar, não, eu estou sofrendo porque Deus quer, eu estou pagando os pecados, eu estou pagando o pecado do meu ex-marido que ele morreu, não pagou todos os pecados, quer dizer, e ela é uma pessoa de igreja, e é, mas você tem que ficar ali tentando... Essa tentação, Paulo, fizeram com Jesus, olha, ele nasceu coxo, quem pecou, foi ele ou foi os seus pais que pecaram? Ninguém pecou não, gente, não foi por vontade de Deus que ele nasceu assim, não? Aquela passagem do cego, não é? É, não foi Deus que quis isso, não, quer dizer, Deus não vem provar nada disso, Deus não precisa disso de nós, ah, estou sofrendo para pagar os meus pecados, ah, para, Deus nos fez para ser felizes, nós é que às vezes queremos tirar das nossas costas um problema, não é? Nós, para não precisar lutar pela felicidade, joga nas costas de Deus, ah, é vontade dele, ele que quis assim, eu estou pagando por... não está pagando nada. professor, mas de onde vem isso? Por que que, né, desde lá de infância, criança, nossos avós, nossos pais, tem essa, essa ideia de Deus, esse Deus que às vezes julga, castiga, pune, né? Por que que, que é tão forte isso? foi uma formação, assim, muito de idade média, aonde o pessoal estava perdendo um pouco a mão, né, da, da condução das pessoas, então, coloca na, na figura de Deus, alguém mais severo do que a gente gostaria, do que na verdade é, e esse intermediário é que faz uma ligação e ganha em cima disso, né? É, minha mãe que falava sempre isso, ah, não faz isso que papai do céu não quer, não faz isso que Deus não gosta, pô, para com isso, não, porque se eu não falar assim, ela vai fazer, pô, ela vai fazer, fala que ela não quer, que você não quer, que a mãe dela não quer, mas vai colocar a culpa em Deus, não, são textões, assim, que, que veio, eu vou dizer assim, até de dentro da própria igreja, para, segurar o rebanho, para conter o rebanho, e esqueceram de liberar as pessoas para a vida. É, é sobre isso, e aí tem algumas questões que a gente precisa pensar. A minha catequese foi bem em cima disso, eu tinha uma, sabe esses desenhos de decalque? Tinha um olho, tinha uma menininha em cima de uma cadeira querendo pegar uma, alguma coisa no armário de cozinha que antigamente a gente chamava guarda-comida, sabe? Então, ela ia pegar assim, e ela ficava olhando meio desgay, e tinha um olho atrás dela, olhando, isso era o que a gente recebia na catequese, ou seja, Deus está vendo tudo que a gente está fazendo, entendeu? Esse era o recado que a gente recebia na catequese. Então, Deus está vendo tudo, essa era uma coisa. E aí, eu fico pensando no seguinte, da onde vem, por exemplo, a minha cunhada falou um dia para o meu filho, ele tinha uns seis anos na época. cuidado, porque se não você faz essas coisas, o velho preto do saco vem e te pega. Percebe? As coisas vão indo para outros caminhos. Claro que não. Enquanto for uma coisa assim, terrena, ok. Era loira do banheiro, preto do saco, alguma coisa desse tipo. é uma coisa. O boi da cara preta. Oi? O boi da cara preta. É. Mas quando você coloca na figura de Deus, a coisa complica. Gente, sim. Você pode dizer um não bem redondo para Deus e nada vai te acontecer por conta disso. Deus não tem esse espírito com medo. Então, não tenha medo disso. se você quiser estar com Deus, ótimo, maravilha. Se não quiser, o azar é seu, mas não vai sofrer nenhuma retaliação da parte dele por conta disso. Claro que tem ação e reação. Se você semeia abóbora, você não vai colher jabuticaba. Com certeza. É nesse sentido que a gente fala. Segunda coisa, quando você vem ao mundo, o seu livro da vida está em branco. Não tem nada escrito nele a não ser o seu nome. Para que você escreva a sua vida. Ai, porque já está determinado. Não tem nada determinado. a nossa grande semelhança com Deus é a liberdade de poder surpreendê-lo a cada instante. Deus não sabe o que nós vamos fazer daqui a cinco minutos. Se ele soubesse, nós não seríamos livres. Nós seríamos meros bonecos, marionetes na mão dele. Ele não faz isso. Sabe por que ele não faz isso? Porque ele não precisa disso. Ele nos quer livres que na liberdade façamos uma escolha por ele. Mas dizer que nós vamos ficar com Deus porque não tem escolha, isso seria muito pequeno para Deus. Deus não precisa disso. Então, Deus é o Deus da vida. Não é o Deus da morte. Devemos fazer uma opção consciente por Deus porque é o melhor que a gente tem para fazer. Mas não porque acha que vamos... Não tem isso. Deus é extrema misericórdia, não tem... Se ele pudesse, nos ajudava... Ele quer nos ajudar, ele toma todas as iniciativas para nos ajudar a superar todas as dificuldades. Inclusive, quando a gente decide o contrário. Proposta de Deus de vida eterna. Nós criamos a morte, seja, para interromper o projeto de Deus. Então, aí que agora vem o proposta dele, não como imposição, mas como sugestão de que a vida é sempre melhor, a melhor opção. professor, para ilustrar isso, estou pensando aqui numa coisa, alguém em uma das aulas disse que é como se fosse assim, nós estamos dentro, tem a porta, e essa porta só tem a maçaneta para o lado de dentro, para o nosso lado. Então, Deus está ali para o lado de fora, ele bate, como o senhor acabou de falar, ele faz de tudo até onde ele pode para estar perto, para nos ajudar, mas só nós é quem podemos abrir essa porta. Deus que está lá do outro lado, ele não pode, como disse, se ele pudesse, ele abriria, né? Claro. Mas ele não pode abrir essa porta, ele está lá, ele pode te chamar, te convidar, mas é você quem tem que abrir. E está aí essa nossa liberdade, né? De você abrir ou não. É, a palavra diz isso, né? Eis que estou a porta e bato, se abrir, eu entro correndo, mas se não abrir, eu fico do lado de fora. Quer dizer, bom, criamos a morte, e a ressurreição? Então, o que é a ressurreição? Quem é que vai ressuscitar? Alguém sabe quem é que vai ressuscitar? Primeiro, a ressurreição, gente, é uma contra-proposta de Deus para a nossa proposta de morte. Então, Deus fez a proposta de vida eterna para todo mundo. Aí, nós dissemos, não, criamos a morte. Na medida em que nós criamos a morte, Deus vira para nós e diz, olha, eu acho que você não fez uma escolha muito boa, mas, como você fez a escolha, eu não posso interferir. Então, a ressurreição vem como uma alternativa, agora, para aqueles que quiserem fugir da decisão da morte. Percebe a diferença? Antes, Deus, vida para todo mundo. Aí, nós dissemos, não criamos a morte. Aí, Deus, como não pode negar as nossas escolhas, fez uma contra-proposta. Bom, então, para quem quiser, não é porque uns criaram a morte que todo mundo agora vai ter que viver assim, viver não, morrer para a eternidade. Então, para aqueles que quiserem agora, já que eu não posso violar a decisão de vocês, eu proponho uma vida nova para vocês. Quem é que vai ressuscitar a gente? Todos? Todos, sem exceção, vão ressuscitar. Todo mundo vai ressuscitar. Ai, mas é sério? Então, não preciso ser bom para ressuscitar? Não, não precisa ser bom para ressuscitar. Agora, é claro que uns ressuscitarão e depois entrarão na vida eterna e outros ressuscitarão e ficarão na morte eterna. Mas ressuscitar, todos vão, porque Deus não vai nos julgar morto. Deus não julga morto. Nós nos encontraremos com Deus ali no banquinho, como diz a música, em vida. Mas isso só vai se dar depois que nós morremos. Então, ressuscitaremos para o julgamento diante de Deus. quando é que nós vamos ressuscitar a gente? Qual é o dia da nossa ressurreição? quando o julgamento vier para o julgamento final, né? Exatamente na hora da nossa morte. Na hora que morremos exatamente nesse instante se dá a nossa ressurreição. professor, veio agora um questionamento sobre a extrema unção, que a gente também foi criado nesse tema de você ter que se arrepender dos pecados. No caso, o enfermo, né? Porque, lógico, uma morte trágica você não vai ter tempo de estar pedindo. Mas como fica esse arrependimento dos pecados? É. Primeiro, a questão da extrema unção, acho que esse é um termo que já não temos mais, né? Nós temos a unção dos enfermos como um sacramento que nos aproxima de novo de Deus. Então, a unção nós podemos buscá-la sempre que precisarmos dela. Então, não tem mais a extrema unção na hora que está morrendo. Não, vamos fazer uma cirurgia? Vai lá, vai buscar essa bênção, essa graça, né? da unção para que tudo aconteça da melhor maneira possível. A questão, você pergunta do arrependimento, me dá mais uns cinco minutinhos que a gente entra nisso quando estivermos falando do julgamento. Tá ok? Tem algumas religiões, algumas pessoas que falam, ou também, não sei se alguns também de nós que falam que vamos por enquanto você morre e você vai estar dormindo até o dia que Jesus vier e fazer o julgamento final, vamos dizer assim. Então, tem gente, eu tenho o tia do testemunho de Jeová, inclusive, ela estava aqui semana passada e falando, meu tio faleceu, não, estão todos dormindo e depois vamos, vai ser só no dia do julgamento final. Vamos entrar já já no julgamento, nós vamos ver que vai ser sim no dia do julgamento final, mas vamos entender isso melhor. Então, vamos entender a lógica da ressurreição. O modelo tradicional antigo da ressurreição mostrava assim. Então, nós vivemos e temos um corpo com alma. Então, na hora da morte, acontecia a separação do corpo e da alma, esse corpo ficou, a alma entrava no juízo particular, ou seja, ia para o julgamento diante de Deus. Dependendo do resultado dessa, desse julgamento, dessa decisão, essa alma entrava na eternidade e como você acabou de dizer, ficava lá dormindo, aguardando a ressurreição do corpo que seria no final dos tempos, no dia do juízo final. E, quando isso acontecesse, então, essa alma ganharia um novo corpo, um corpo ressuscitado. Ok? alguma dúvida cruel nesse modelo, nessa ideia de ressurreição? Esse é o modelo cristão católico de ressurreição, mas anterior ao concílio Vaticano II. Mas como a gente já falou aqui na aula um monte de vezes, muitos de vocês falaram, a gente experimenta isso o tempo inteiro ainda. Alguma dúvida aqui? Bom, então vamos seguir adiante. Ressurreição em Deus. Primeira coisa, na Bíblia, o ser humano é uma unidade. Ele não se divide em dois princípios, corpo e alma. corpo e alma para o semita, que é o povo da região lá de Jesus, dos árabes, dos primos lá. Não existe separação de corpo e alma como nós falamos. Isso é uma coisa do ocidente. Na morte também não há separação do corpo e da alma. A alma nunca se separa do corpo. Quando vier a ressurreição, é a ressurreição da pessoa por inteiro, corpo e alma. Essa ressurreição acontece exatamente na hora da morte. A alma nunca se separa do corpo em nenhum instante. Ou seja, o corpo e a alma formam uma unidade indivisível. Para a gente entender o que significa isso, gente, a alma é o que vivifica o corpo. No grego, alma vem de ânima, que é o que anima o corpo. Na medida em que essa alma termina, ou seja, acabou a chama, acabou o gás ali que mantém esse corpo vivo, ele morreu. Morreu por quê? Porque acabou a alma, acabou essa ânima, vamos dizer assim. Então, o corpo que acabou ali de falecer, que acabou a alma, aquele corpo, aquela alma estão ali e já não tem mais serventia no sentido de ressurreição. Então, a ressurreição é por inteira. Na eternidade, então, não há tempo. Quando você chama de eternidade, significa que não tem mais tempo. Todo instante é o mesmo. Não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã, é sempre o momento. A vida é plenificada nesse sentido. Então, é como se dissesse que um milionésimo de segundo lá no tempo de Deus é como se fosse um bilhão de ano para nós. Pode passar um bilhão de ano aqui e lá é um milionésimo de segundo. por quê? Porque essa ideia de tempo só existe na nossa dimensão. O cronos, que é o tempo medido, é uma dimensão nossa. Na dimensão de Deus, é o kairos, é o tempo de Deus, e o tempo de Deus é o sempre, é o momento, é sempre o momento que vale. Não tem passado, não tem futuro, tem a vida presente. Então, se é ausência de tempo na eternidade, não pode haver tempo que separe a morte do juízo final. Então, o juízo final, coincide com o momento da nossa morte, porque acabou o tempo. Não diz lá no final dos tempos? Final dos tempos é quando morremos, porque se passarmos para a eternidade, lá não tem mais tempo, lá não tem mais espaço. Isso é uma dimensão nossa. Então, a ressurreição do corpo se dá no final dos tempos, que é na hora da nossa morte, gente. a morte não significa nenhuma aniquilação, mas sim uma profunda transformação. Ressurreição é um salto qualitativo que nós damos em Deus. Então, vamos entender a lógica do Vaticano segundo da ressurreição. Na verdade, gente, não mudou nada. É só uma nova interpretação. Porque, veja bem, a pessoa inteira ela está vivendo dentro do tempo, aqui. No exato momento da morte, significa o quê? Final dos tempos para essa pessoa. O tempo continua aqui, mas não na dimensão de Deus. Então, na mesma hora, existe a ressurreição da pessoa por inteiro. Ela recebe um corpo novo ressuscitado, portanto, com alma nova e o que nos diferencia como ser humano, imagem, semelhança de Deus, é o espírito de Deus que soprou em nós vida. Então, esse espírito com um corpo novo, alma nova, se dá para uma vida de eternidade. na presença de Deus ou para a ausência de Deus. Então, percebe que se você for ver direitinho, a ressurreição aqui, na verdade, é como se esse dado aqui, juntasse aqui, ele se deslocasse aqui para o momento da morte. Então, na hora da morte, acontece o que? O final dos tempos. Então, tudo isso aqui vem para a hora da morte, que é onde vai acabar o tempo para quem está nesse mundo. professor. Oi. Então, quando morre, morre o corpo e a alma também. Esse corpo vai apodrecer e aí, quando for a ressurreição, será num corpo glorioso, corpo ressuscitado. Um corpo novo, com alma nova e nesse espírito que a gente, o espírito é preservado. ou seja, lembra que a gente... O alma e o espírito não são as mesmas coisas. Hã? Não. Não. Então, aqui na dimensão que nós colocamos, a morte não aniquila nada, ela transforma. Então, é uma transformação se dá onde morre tudo aquilo que constitui o ser humano aqui e ele passa por uma completa transformação em todas as dimensões. Ou seja, na nossa ressurreição, não é nós que nos ressuscitamos. É Deus quem vai ressuscitar as pessoas. Como se a gente dissesse assim, a semente do milho é um pé de milho ou ela não é um pé de milho? É ou não? uma semente é ou não é um pé de milho? Dentro daquela sementinha tem todas as características, as coisas que vai se transformar num pé de milho. Tem todo o gênio ali dentro, mas a só semente não é um pé de milho, mas ela se transforma num pé de milho. ela nunca vai ser um pé de abóbora. Por quê? Porque o pé de milho e a semente é uma coisa só na sua essência, como você falou. O que muda é a forma. Então, como você disse, dentro da semente já tem todo o potencial do pesão de milho grandão lá de dois metros de altura. dentro daquela sementinha pequenininha de um centímetro. Então, tudo que está aqui vai para o pé de milho. Só que de uma forma diferente. A forma é diferente. Mas a essência é ainda do milho. Está claro isso? A morte é uma transformação. Dá uma olhada. Uma largatinha feia, horrorosa, zingonçada, nojenta. Chega num determinado momento, ela passa por um processo de transformação. Vai se transformando, vai montando um casulinho em torno dela, esse casulinho vai, com o tempo, transformar uma linda borboleta, uma mariposa apaixonada de Badalupe. desse casulinho não vai sair abelha, não vai sair besorro. Então, se você pegar a essência, o DNA dessa borboletinha, ela já está aqui na largatinha. ok, gente? Claro que com a questão da ressurreição, a ressurreição de Jesus é a nossa dimensão de ressurreição. professor, por que que no credo Jesus ressuscitou no terceiro dia? Quem perguntou? Só pra mim. Benedita. Benedita, sim. Então, quem trabalha os textos bíblicos vai ver que a Bíblia não é um livro histórico, é um livro teológico, de teologia. Ok? Até porque senão tem muita coisa complicada. Na hora que ele está morrendo, ele vira para o cara do lado dele e fala, hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Não é? Agora, por que dentro do texto fala a ressurreição no terceiro dia? Porque na lógica bíblica, acho que a gente viu isso quando a gente fez aula de evangelho, quando a gente fez a numerologia bíblica, então a gente apontou que o número que indica Deus é o três. Quando fala na Bíblia em três, pode estar certo que está se referindo à divindade. Ontem, hoje e sempre. Então está falando de Deus. Deus. Sendo assim, na ressurreição, nessa lógica, sendo no terceiro dia, é uma ressurreição de quem era Deus. Porque se você for ver a ressurreição do Lázaro, que não era Deus, nunca seria no terceiro dia. Tire a pedra do sepulcro. Senhor, já faz quatro dias que ele faleceu. Ah, tá, então teve que esperar o quarto dia. Por quê? Porque ele não era Deus. Mas isso é uma teologia. Só para indicar que nós estamos falando de Deus, no caso de Jesus, que ressuscitou no terceiro dia, e estamos falando de um não Deus, no caso do Lázaro, que ressuscitou num quarto dia. Então, é uma interpretação da divindade, ok? Porque, na verdade, o próprio Jesus já informou. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. É só a gente morrer aqui que a gente já ressuscita junto lá para tomar um vinhozinho, bater um papo e conversar com o pai. Professor, passo um. Denedita, tudo bem? Mais ou menos, mas vamos seguindo. Não, fala, onde está a dúvida? Não, vamos seguindo, professora, acompanhando o raciocínio. Tá, então vai. Não, eu ia falar, eu estou tendo aula com o Freildo Peronde, e a gente está falando sobre a ressurreição. E ele disse uma coisa assim, que eu achei bem interessante, que para os judeus, é o dia, então assim, eles contam a partir do sol. Então, se Jesus morreu numa sexta-feira, perto do meio-dia, três horas, três horas, então esse era o primeiro dia. Aí, anoiteceu, quando anoitece que cai o sol, eles já contam o outro dia, certo? Certo. E aí, veio, é, amanhece, é isso? É, vai dar no domingo, terceiro dia. Amanhece, vai dar no domingo, né, quando vai nascer o sol novamente, que até Maria Madalena vai lá no túmulo ainda de madrugada, e aí já é o terceiro dia, então ele falou que não é como o nosso calendário, o nosso jeito de ver os dias, lá é diferente, gente, por isso que fala no terceiro dia. É, de toda forma, essa é uma lógica interpretativa bíblica, não é? Não iriam o pessoal no túmulo no sábado, porque o sábado era o santo, eles não fariam nada no sábado, ele não poderia se deslocar no sábado mais do que cem passos, muito menos ir no cemitério, lugar dos mortos, porque você torna impuro o sábado do Senhor. Então, essa comunicação de ir até o sepulcro só pode ser no dia seguinte ao sábado, que era o domingo. Isso não significa, quando chegaram lá, não encontraram Jesus, não significa que foi naquele dia. Naquele dia é a informação, mas percebe que tem vários textos que dão datas e horários diferentes. Recitou o terceiro dia, na manhã do domingo, quando chegou até o sepulcro, não encontraram o corpo do Senhor. Ou, ainda hoje estará comigo no paraíso. e aí vem a questão do Hatzinger, nem a Sagrada Escritura tem plena certeza do pós-morte. Professor, eu li um texto, eu li um texto também que fala dessa ressurreição de Lázaro, e ele, nesse texto, eu não lembro exatamente qual foi a fonte, mas ele explica que pelas leis judaicas, para dizer que estaria morto seriam três dias. Então, foi no quarto dia justamente para provar para aquela comunidade que era um milagre realmente de Jesus. mas eu não lembro a fonte. É, e lembrando que na numerologia bíblica, quatro é o número da criatura de Deus, da criação de Deus. Então, Deus ressuscita no terceiro dia, que é a divindade. O Lázaro, como é criatura de Deus, criação de Deus, é o quarto dia. Mas é isso que você falou também, a dimensão de certificar da morte. Ok? Bom, vamos então para um novo tema. Aqui não é esse que a gente já viu. Esse é só achar o... Também não é esse. Hoje está difícil aqui, gente. Mas o povo aqui está gritando vai, Coríntia! Vai, Coríntia! Ah, vai ter que gritar muito, viu? Vai, Coríntia! Vai para o buraco! Você não fala assim! Vou falar o quê? Eu tenho que ser honesto com a coisa. Vamos lá, então. Vamos conversar sobre o nosso julgamento após a ressurreição. Então, qual é a ideia e conceito de julgamento, gente? Temos o julgamento particular. Tem a mesma fotozinha que eu peguei aí do clipe da música. E tem o julgamento final. Então, a ideia que nós tínhamos da morte, daquela... aquele vácuo, aquela esperança, ou estar dormindo esperando a ressurreição do juízo final no final dos tempos já não se aplica mais. Então, juízo particular e final é o juízo se dá no mesmo instante. Morte, então, é a cisão dessa vida. Então, ela é cisão e, ao mesmo tempo, ela é decisão. Então, na morte se dá uma iluminação plena sobre a nossa vida. Tudo que nós somos na hora da morte ela é revelada. Então, na hora da nossa morte ela se tornará transparente como nunca foi na vida, né? É a grande hora da verdade. Eu sou a própria verdade, chegou o momento nós vamos julgar. Então, é nesse momento que temos a última chance de retomarmos nossa vida por inteiro nas nossas mãos e pronunciar por ou contra a oferta de graça de Deus. Deus está se oferecendo para nós. Então, na hora do nosso julgamento particular é que nós temos a última chance de decidir o nosso futuro na eternidade. No Vaticano II diz assim, antes de reinarmos com Cristo glorioso, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito por meio do seu corpo o bem ou o mal. Lume Gêntio 48. Ou seja, a nossa fé católica, a nossa doutrina diz que todos passarão pelo tribunal de Cristo, onde receberemos o veredito, bem ou mal. Somos julgados, gente, no espelho da nossa própria nação. É o seguinte, eu vou comprar e vou deixar no lugar onde você vai bem testar. Vamos esperar o Paulo acabar de comprar e a gente volta aí. Então, gente, como um livro onde está registrado as nossas boas e más ações, não está na mão de Deus, gente. Isso está com a gente mesmo. Como as nossas ações produzem em nós um efeito imanente que nos acompanhará. Ou seja, quando nós estivermos diante de Deus, que é a verdade, nós também perderemos a condição de blefar e de mentir. Quem mente, quem blefa, é a nossa consciência. Mas, quando morremos, o inconsciente, que é, dizem os estudiosos, que compõem 90% do nosso cérebro, a inconsciência, ele também vai para o julgamento e o inconsciente não se deixa driblar pelas tentativas de blefe da consciência. Então, aqui não tem mentira. Se você não quer, você não quer. Se você está querendo mandar Deus plantar coquinho, você vai mandar Deus plantar coquinho com todas as letras, porque o nosso inconsciente vai nos julgar. bom. Qual é o critério de julgamento para quem não é cristal? Vamos lá. Alguém que pode ler o texto para mim aí? Mas rapidinho, gente, que nós já estamos comendo para o final da aula e a gente tem muito assunto para tratar. Alguém engata uma quinta aí, vai. Quando o Filho do Homem vier a glória e todos os santos anjos com ele, então ele se sentará no trono da sua glória e todas as nações serão ante dele e apartará uns dos outros. Como o pastor aparta dos vodes às ovelhas. As ovelhas à sua direita mais os vodes à esquerda. Então dirá o rei possui por herança o rei que vui a estar preparado desde a fundação do mundo. Pede e vesti-me de bebê. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vesti-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fui... Continua. Outra pessoa. Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos ou nu e te... Pronto. É que está cortando, né? Ela está cortando, né? Ela está cortando bastante. Então os justos se responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e não te demos de comer? Como... E com sede e não te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e não te hospedamos? Ou nu e não te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhe dirá, Em verdade vos digo que quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiros e não me recolhestes. Estando nu não me vestistes e enfermo e na prisão e não foste e me visitaste. Então eles lhe dirão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou nu e enfermo ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, em verdade eu vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizeste, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, Mateus 25 e 31 em diante é o que nós chamamos de critério de julgamento para quem não é cristão. Eu estava com fome e me deste de comer? Maravilha. Estava com sede e me deste de beber? Maravilha. Eu era estrangeiro e me hospedaste? Maravilha. Nu e me vestiste? Maravilha. Eu estava doente e foste me ver? Maravilha. Eu estive na prisão e foste me ver? Beleza. Mas quando é que a gente te viu isso? Eu não lembro de ter feito isso para você. Gente, sabe quem que está falando aqui? É o inconsciente da pessoa. Olha, eu não lembro de ter feito isso para você, não. Porque se fosse a nossa consciência, eu falava, beleza, beleza, então, beleza, passei no teste. Então, o critério é esse. Toda vez que fizeste isso a um dos meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que fizeste. Em contrapartida, quando você não fez isso para um dos pequenos, foi para mim que você não fez. Então, vá te catar, porque aqui não é muito o seu lugar. Mas, gente, como eu estou dizendo, isso é o critério de salvação para quem não é cristão. E qual é, então, o critério para o cristão ou para a cristã? Alguém me diz? Rapidinho, que a gente não tem muito tempo. Aquilo de servir os pequenos, tal, para quem não conhece Deus, para quem não conhece Jesus, vai ser, porque vai ser oferecido a eles também a salvação. Então, aquele é o critério. E para quem é cristão? ninguém sabe? Eita, aí estamos complicados, se a gente não sabe o que vai perguntar para nós na hora dos nossos julgamentos, como é que vamos nos preparar? O critério de salvação do cristão e da cristã é o amor, gente. Eu fiquei tentada a falar que é amar o próximo como a si mesmo, mas... é isso. Eu acho que é esse mandamento aí, né? Porque quando a gente ama o próximo, a gente acaba fazendo para ele aquilo que Deus nos ensinou. Uma vez, quando eu estava falando isso numa aula, uma aluna falou assim, ufa, professor, que maravilha saber disso. Por quê? Ah, porque eu não ia dar conta de ter feito isso, de dar comida, da bebida, de visitar, de colher o outro. Falei, minha querida, então você está enrolada. Não é amar. Eu falei, quem é que ama e não faz isso por quem a gente ama? Então, o cristão não está dispensado de... Estive com fome e desce de comer, estive com sede e desce de beber, eu estava no me vestir, estava na prisão, fosse me ver, eu era estrangeiro, me acolhia. Não dispensa isso. É que, além disso, você ama o outro. Percebe a diferença? Ame o outro e tudo aquilo está contemplado. Você faz por quem ama. E amar, dizer que ama e não fazer é hipocrisia, né? Não, não ama. Não ama. Você não ama. Não ama. Você pode dizer que ama ou não ama. Se fala que ama, você faz tudo possível para o bem daquela pessoa que você ama. Amor é isso. Agora, tem um outro detalhe importante também, que nós impomos a Deus uma condição de salvação que necessariamente ele terá que levar em consideração. alguém sabe qual é? Pelo menos todo dia a gente dá essa imposição para Deus que Deus vai ter que cumprir. Pelo menos uma vez por dia, mas tem gente que faz muitas vezes por dia. Alguém sabe qual é a ordem que nós temos a Deus? Perdoar. Está lá no Mateus 6. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, aí entra. Perdoai-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você sabe o que nós estamos falando aqui? que Deus não tem como me perdoar se eu não perdoo as pessoas. Por que que ele não tem como me perdoar? Porque eu estou dando essa condição para ele. Você me perdoa assim como eu perdoo as pessoas. Ou seja, o que significa assim como, gente? Significa que é igualzinho, que é do mesmo jeito, que é tal qual, que é equivalente, é idêntico. Ou seja, essa sentença no imperativo nos perdoa, igualzinho, do mesmo jeito, tal qual, equivalente, idêntico ao que perdoamos os outros. Olha como é fácil se salvar. Para quem perdoa sempre, Deus não tem como não perdoar-nos. Agora, se você não perdoa nunca, você está obrigando Deus a agir assim com você? E se você perdoa só de vez em quando? Aí é complicado, né? Pode ser que na hora do julgamento, seja de o... se for a vez, tudo bem, mas se for o quando, a gente pode se enrolar, né? Eu acho que em alguns casos, esse perdão aí é uma luta que a gente trava dentro da gente mesmo. Porque existe casos e mais casos, né? Às vezes você perdoa, mas não quer conviver mais com aquele seu irmão. Você perdoa, você diz que perdoou, você não deseja mal, mas você não consegue conviver mais, vamos dizer, com determinada pessoa. Porque a pessoa também não quis mudar os posicionamentos. E aí, você é perdão ou não é perdão? Claro que é perdão. Ah, sim. Ó, gente, ó, ah, uma pessoa falou assim, ah, eu acho que não é perdão, porque é... perdão é quando você esquece tudo que a pessoa fez, né? Quem faz esquecer é o Alzheimer. Alzheimer. O Alzheimer faz a gente esquecer as coisas. O perdão, não, o perdão faz como você falou, a gente tirar da frente, não guardar mais mágoa, não rancor. Ah, olha, tem uma pessoa que todo dia vem, sabe que eu tenho um calo no meu pezinho esquerdo e vai lá e pisa no meu calo. Isso. Aí, tá bom, perdoei. Aí no dia seguinte ele vem e pisa no meu calo. Aí você vai lá e perdoou. No outro dia ele vem e pisa no meu calo. Aí vai chegar uma hora que você vai parar de perdoar o cara? Não. Vai chegar uma hora que você vai ficar esperto, saber que a hora que ele chegar perto você vai tirar o seu pé esquerdo dali pra ele não pisar no seu calo. Então, é o que você tá dizendo. Ah, tem gente que eu perdoo, mas fica perto de mim não, porque senão você vai pecar também e me levar a pecar. então você faz o que ali nesse momento? Você tá tirando a dimensão. É perdão? É perdão se você eliminou todo o sentimento de culpa daquela pessoa. Todo o sentimento negativo que você tem. Não tenho nada, eu tô perdoado. Agora, não esqueci, ué, você não tá com Alzheimer, vai esquecer as coisas sim. Lembrar é uma coisa, perdoar é outra. Ok? Então, na morte, o homem reconhece o que ele é realmente. Vai ser tão transparente que a gente vai até se assustar. Então, na morte, o homem reconhece o que ele fez de si mesmo. Porque a gente blefa pra caramba, né? A gente, às vezes as pessoas acham que a gente é a pessoa mais bondosa do mundo, mas por trás, ali no escurinho do cinema, a gente faz cada trampique, né? Então, na hora da morte, vem tudo à tona. Mas não se preocupe, gente, porque não vai sair no Jornal Nacional. É você e Deus. É você e Deus ali, ok? Então, o homem perante o resultado definitivo da sua vida vai como se ele sentasse ali, pegasse uma pipoquinha, um guaranazinho e vai ver um filme de toda a sua vida. Tudo aquilo que ele fez na vida. Acabado de passar esse filme, vai entrar um outro filme para ele comparar, que é tudo aquilo que ele deveria ter feito. Esse primeiro filme que você vai assistir da sua vida, muitas pessoas se assustarão com ela, viu? Nossa, eu fiz isso? Nossa, eu fiz aquilo? É, você fez, porque está tudo ali no filme guardadinho. agora, qual é o filme, gente, que vai passar para nós percebermos aquilo que eu deveria ter feito? que filme é esse? O que eu deveria ter feito? Hein? Hein? Que filme é esse? Lembrança, memória, o quê? Lembrança, memória do que você fez. É, exato. E do que você deveria ter feito? Que filme é esse? Ah, tem, sim. Eu acho que é o arrependimento, não? Provavelmente, o arrependimento venha depois que você assistiu o segundo filme. O filme, o filme, então. Não sei. Qual é esse filme? Sei lá. Olha, se for das minhas memórias, eu estou lascada, porque eu ando esquecendo tudo, então vai ser danado. Não, mas se preocupa que lá você vai ver em à tona todas elas. Não estou gostando dessa conversa, não, viu? Agora eu quero lembrar qual é o segundo filme que nós assistiremos, com tudo aquilo que eu deveria ter feito. Ninguém se recorda que filme é esse? É o subconsciente, é o... É isso? Não, o subconsciente vai estar lá assistindo os dois filmes também. Só se for o juízo final, professor. Sim, você vai estar no juízo final, e no juízo final é que você vai assistir esses dois filmes. Ah, Jesus. Esse segundo filme, gente, nada mais é do que o que você deveria ter feito. E o que que eu deveria ter feito? Então, vamos passar para a gente ver a vida de Jesus. Ah, Senhor. Olha que simples, que fácil. Passa a sua vida, depois passa a vida de Jesus. E compara as duas. Olha como está fácil. Roberto, você não facilita, hein? E assim, gente, nessa comparação, o resultado é mais ou menos assim. Se você não atingiu o que deveria ter feito, não entra no reino. Ah, eu fiz exatamente aquilo que eu deveria ter feito. A sua vida foi igualzinha de Jesus. Você vai para conselho de classe. O jeito de você passar direto, entrar direto no reino, é ter sido melhor do que Jesus. Jesus. Porque essa é a fala que ele tem no evangelho. Eu vou para junto do Pai, lá eu enviarei o Espírito Santo sobre vocês e vocês farão obras obras melhores que as minhas. Maiores do que as minhas. Ou isso. Então, essa é a condição para a nossa salvação. Você não está facilitando em nada. Mas eu não posso facilitar. eu facilito para você, você relaxa, chega lá e não entra e depois vai jogar a culpa em mim. Nem a palca. Não, estamos todos perdidos mesmo. Nem no conselho de classe chegaremos. Está difícil esse negócio de ir. Imagina. Portanto, minhas queridas e meus mais ou menos queridos, não é Deus que julga o óleo. nós somos o nosso próprio juiz. Nós é quem julgaremos a nós mesmos. Como? Fazendo essa comparação. Como nós seremos extremamente verdadeiros, a gente não vai blefar. E assim, gente... Professor... Oi. Quando a gente começa esse processo que acho que eu daria o nome aqui da metanoia, que é uma transformação aos poucos e é que essa transformação começa lá no nosso batismo e vai terminar lá no dia da nossa morte, eu acho que a gente já começa a fazer essa avaliação. Quando você está disposto realmente a você caminhar, porque eu, por exemplo, já tenho feito isso, e eu tenho até uma brincadeira que eu disse que eu tenho uma manivela, não sei, alguém aí já foi da zona rural e lembra de como era que puxava água no interior, tinha uma cordinha e a gente puxava numa manivela. E eu digo que eu tenho uma manivela imaginária, então eu puxo ela, todo dia eu vou puxando um pouquinho, só que tem dia que essa manivela escapola da minha mão e aí essa corda desce e no outro dia eu volto a puxar tudo de novo, porque às vezes eu cometo erros, que eu não gostaria, mas cometi. Então, nesse processo aí, eu acho que a gente já faz um pouco desse nosso comparação. Eu acho que a gente já começa a fazer, assim que você desperta, você começa no seu dia a dia a tentar identificar as coisas que você não está fazendo bem, os deslizes, e você vai buscando um pouco dessa aproximação com com o que Jesus ensinou. É, por isso que nós estamos conversando hoje aqui, né? É. Para ver se a gente vai fazendo essa avaliação. É a metanoia que a gente começa a fazer dentro da gente. e eu já enrolei essa manivela bastante, mas de vez em quando ela escapola um pouquinho da minha mão, viu? Não sei se eu posso. Pegamos de novo a manivela. Vamos tentar... Em todos, né? Vamos tentar traduzir isso de uma forma assim que a gente possa mensurar, para ver se a gente entende melhor. Então, imaginando que essa linha aqui seja a linha da nossa vida. Então, começa a marcar no dia, na hora do nosso nascimento, e vai se encerrar no dia da nossa morte. Pois bem, aqui nós temos uma linha que vai indicar o que Deus esperava de mim. Ou seja, o nível de evolução plena. Atingir 100% do que Deus esperava de mim. O que é isso aqui exatamente? para a gente medir? A vida de Jesus. Eu evoluí e fiz da minha vida exatamente o que Deus esperava de mim, que eu fosse como Jesus. Então, quem atingiu aqui, evolução plena, atingiu 100%, vai para conselho de classe para saber se entra ou se não entra no reino. Ok? Eu consegui atingir isso. Tá bom. agora, o problema é quando eu não consegui atingir isso. E cheguei só nisso como resultado. Portanto, esse foi o nível de evolução que eu alcancei e não o que eu deveria ter alcançado. então, essa é a vida vivida, essa é o que precisava ter sido feito. E aí, eu vou dizer para vocês, gente, se não atingir pelo menos 100%, dessa forma, com essas imperfeições, não entra no reino dos céus. então, você analisa e vê no filminho da sua vida que você atingiu um determinado nível. E pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, como pode ser aqui no 99,9999%. Não entra assim. Pergunta, quem não vai para o reino do céu, vai para onde? Para os quintos dos infernos com tripe e tudo. Oxe, menino, eu estou lascado, então, viu, rei? Tudo bem que eu ainda não morri, né? É, é isso a questão, a gente não morreu. Então, a gente tem tempo de elevar o nosso nível de evolução e superar o 100%. Eu vou te falar, você não me facilita a vida, viu? Ainda bem. que eu estou aqui para não facilitar. É, eu já percebi isso. O que eu fiz de mim mesmo é o que eu consegui alcançar. Aí, o que faltou, gente, para atingir o 100%? É isso aqui, é isso aqui, sei lá o quanto, mas com dívida ninguém entra no reino dos céus. o que Deus esperava de mim. Qual era o referencial? Para a salvação direta, deve ter mais que 100% do referencial adotado. Se atingirmos os exatos 100% do referencial, vai para o conselho de classe. quem vai ser as pessoas que estarão no nosso conselho de classe para dizer se entramos, se não entramos, gente? Essa é o sei. Diga. Os pobres, os pobres. Claro. É quem é dono do reino. Felizes os pobres porque deles é o reino dos céus. Então, se a gente completar 100% for exatamente a nossa vida igual a de Jesus, nós vamos para o conselho de classe e os donos da casa, do reino, vão dizer entra ou não entra. Os pobres vão dizer esse aí era gente boa, esse aí era um dos nossos, esse aí lutava com a gente. Ok, você está tranquilo. Isso se você tiver atingido 100%. Então, é o dono do reino que vai nos sabatinar no conselho de classe, opinar no conselho de classe os pobres. se o resultado for qualquer coisa menor do que 100%, como por exemplo 99,99%, claro que com dívida não entra no reino do céu. Precisa no mínimo ter atingido 100% ou mais. E se não atingir? e se faltar esse tiquinho aqui do do zero? Hein? Com dívida não entra no reino. E aí, vai para o inferno por conta disso? Depende. Não necessariamente. Se você completar o que falta, não vai para o inferno. Mas se não completar, vá para o inferno. É aqui que entra a misericórdia de Deus. Você pode não precisar da misericórdia de Deus se você fez em vida tudo aquilo que você precisava ter feito. Agora, se não deu conta, se a manivela escorreu da mão dez minutos antes de conversar com o homem, muito provavelmente você vai precisar da misericórdia de Deus. O que falta? Deus completa, gente. Eu atingi só 35% que falta Deus completa. Eu atingi 99% que falta Deus completa. Eu atingi 8% o que falta Deus completa. Através da misericórdia de Deus. agora, a gente só precisa entender se a misericórdia salva tudo e qualquer coisa. Claro que sim, a misericórdia salva tudo. Porém, a misericórdia tem limite, gente. Deus tem os seus limites para ajudar na misericórdia. Imagina a seguinte situação, lembra das tal das torres gêmeas em Nova York em 2002? 11 de setembro de 2002? 2001. 2001? Sim, foi o ano que meu marido morreu. 2001. Lembra das torres gêmeas? Olha lá, é verdade, 11 de setembro de 2001. As torres gêmeas estão lá bonitinhas em Nova York. Eis que de repente lembram dessa cena? Pois bem, vamos a partir disso tentar entender a misericórdia de Deus. A parabolinha que a gente criou da misericórdia. Torre gêmeas tinha 104 andares. Isso significa que quem estivesse lá no topo estava a cerca de 320 metros do chão. Então, imagina lá, está pegando fogo, tem gente que está lá embaixo, tem gente que está lá em Simão. Lá embaixo, estão os bombeirinhos lá com uma cama elástica, falando, pula, pula que eu te pego. aí imagina, gente, o que está no primeiro andar. Pula ou não pula fácil? Eu vou morrer por cada de 3 metros? Todo mundo ali segurando a caminha para eu pular? Agora, e se você tiver 320 metros? E ainda se você souber fazer cálculos? Então, você vai ver 320 metros? Se eu peso 50 quilos, tá? Então, quando eu percorrer 320 metros com a força da gravidade arredondando para 10 g, que é 9, uma coisa, para 10, então 320, se eu tiver 50 quilos, eu vou chegar aqui embaixo com pelo menos 1.600 quilos para os dois bombeirinhos segurar. Isso se eu tiver 50 quilos. Se eu tiver um pouco mais, é claro que vai aumentando esse impacto. É mais fácil pular lá do centésimo quarto andar, ou é mais fácil pular aqui do primeiro andar? Teoricamente do mais baixo, mas eu acho que no medo qualquer lugar é a diferença. Como é que é? Eu diria que teoricamente do mais baixo, do primeiro andar, é mais fácil, mas na hora do medo, né? Na hora do medo tem gente que não pula nem do primeiro andar. Exatamente. e morre lá no primeiro andar. Exatamente. O pânico é um horror. Agora, se você tá lá em cima, você nem vê o bombeirinho lá embaixo com 320, mas você nem vê o bombeiro. Exato. Você vê uma formiga. Isso, exato. Você vai ter a coragem de se jogar? Provavelmente não. Como foi aqui o Joelma, aqueles... Pois é. Deus mesmo. Morreram cozidos lá em cima porque tiveram medo de se jogar. Exatamente. Vamos mudar o negócio. Vamos pensar numa partida de futebol. Ainda numa outra parábola de misericórdia. Decisão de campeonato. O empate não serve pra você porque você não teve a melhor campanha. Então, você precisa da vitória. aí, minhas queridas, você vai rondando, 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 rondando e não chega. A defesa aqui tá bem postada e você não consegue passar. Tá lá nos 45 minutos do segundo tempo, 46, 48. Gente, aonde entra a misericórdia de Deus? Se você tiver dentro da área e alguém esbarrar em você, é pênalti pra facilitar a situação. Mas como Deus é bonzinho, se você tiver ali perto da área, mesmo que esteja uns 4, 5 metros fora da área e você for pra frente, for pra cima dos caras e alguém tentar te encostar ou te assoprar, Deus, como é misericordioso, marca pênalti pra você. bom, mas eu já vi craques perder pênalti. Zico, o maior dos melhores batedores de pênalti da história do país, perdeu um pênalti na final da Copa das melhores seleções que o Brasil já teve e foi embora pra casa antes da hora. Então, a misericórdia de Deus pode até arrumar um pênalti que nem foi pênalti pra você, mas pra te ajudar Deus marcar pênalti. E não tem VAR, naquela época não tem VAR, então não vai anular o pênalti que ele marcou pra você. Mas, na hora que você vai sair pra bater o pênalti, Deus fala assim, peraí, esse goleiro pode ser bom, né, então, vou dar uma ajudazinha pra ele. A misericórdia de Deus vai lá e coloca uma venda nos olhos do goleiro pra facilitar a tua vida. Na hora que você vai bater, fala, peraí, tu não deixei ainda. Aí Deus vai lá e, além de vendar, amarra o goleiro e prende o goleiro meio longe do gol. Vocês estão entendendo o que é a misericórdia de Deus? Deus faz tudo isso por nós. Porém, entretanto, contudo, você tem que chutar e marcar o gol. Deus arrumou o pênalti pra você, vendou o goleiro, amarrou o goleiro fora do gol, mas você tem que chutar e marcar o gol. Se você não chutar, se você errar o chute, mandar na trave, mandar pra fora, empate não te coloca na vitória. Percebe? Então, essa é a ideia da misericórdia. A misericórdia de Deus salva tudo, gente, mas ela tem limite. Você tem que fazer a sua parte. Deus vai te oferecer tudo de graça. O que você precisar, Deus completa pra atingir o 100% de evolução. Porque se você evoluir até 100%, porque Deus te deu, não importa, você vai entrar evoluído, você não vai entrar tranqueira no céu, você vai entrar evoluído. foi Deus que te deu, não importa, ele quer te dar o que falta. Agora, por que que eu tô falando do, da torre gêmeazinha lá? Gente, porque tem gente que vai falar, então não preciso fazer nada, me esforçar, vou gastar minha vida inteira me esforçando, porque se na hora ele vai me ajudar, a questão da misericórdia é, quanto mais perto do alvo ou da cama leste que você tiver, mais fácil é a sua decisão de pular. Quanto mais afastado, quanto mais longe você estiver, e o bombeirinho aqui, que tá aqui pra segurar, é Deus, gente. Você pular no colo dele, não se preocupa que ele não vai tirar o braço na hora pra você se arrebentar, ele vai te pegar, mas você tem que ter coragem de se jogar. Então, quanto mais a gente se esforça, quanto mais perto a gente estiver de Deus pra dar o sim final, muito mais fácil a gente fazê-lo. E se fizer, gente, seja do primeiro, do centésimo, quarto, ele está pronto pra te pegar. Ele só quer que você fala mitó, e se joga nos braços dele. Ele completa o que falta. Mas você precisa chutar e marcar o gol. Ok? Esse é o julgamento particular. E o julgamento final, gente? O julgamento final nada mais é do que colocar no diário oficial do céu que você no juízo particular foi aprovado. Ou colocar lá que você não quis e não foi aprovado. Mas o julgamento final não vai mudar a decisão do particular. É apenas a publicização para todos saberem todos os que estão no reino, obviamente, né? Do resultado do seu julgamento particular. É você e Deus aqui que decidem. Depois todo mundo só fica sabendo. Então, se a gente mostrar qual é o verdadeiro sentido da história, a lógica divina de Deus que governa todas as suas contradições absurdas? Porque foram destruídos tantos povos, tanta injustiça ou falta de justiça, né? Na história. Tantos morreram jovens. Por que tantos inocentes foram condenados? Por que tanto amor não foi recompensado, etc? Essas perguntas atormentaram a consciência humana na história. e receberão então a sua resposta plena. Por que é necessário então o juízo universal? Porque tornará público diante de todo mundo o veredito do julgamento particular. Pelo fato da profunda solidariedade que todos os seres humanos têm, né? Para o bem e para o mal, não estamos apenas seres sociais, mas nós somos, nós não estamos apenas, não estamos seres, nós somos seres. Então toda essa consciência é levada em consideração. A todos aqueles nossos atos na história, a memória, merecido ou não, desses atos, dos filhos, bons ou maus, e deixamos os efeitos sociais das nossas ações, os nossos exemplos, as nossas obras, de preferência as boas obras, os escritos benefícios ou malefícios que a gente deixamos, o destino que teve o corpo, honroso ou não, do vínculo afetivo e permanente na pós-morte. Ou seja, se nós continuamos amando ou nós continuamos a odiar. Tudo isso dará sentido à nossa história, como um todo, né? Ou seja, sem juízo final, a história do mundo permaneceria caótica. Como é que a gente resolve, então, todas essas questões? Nós nos julgamos diante de Deus e aí no juízo final proclamamos essa decisão. Tem que ter sentido. O juízo final será apenas a declaração de uma sentença que já foi dada no dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada. É aqui que a gente consegue alterar alguma coisa, viu, gente? Depois que morre não muda muita coisa. Você não acrescenta nada. Você não acrescenta nada. As suas obras não acrescentarão mais nada. Depois da morte, aí é só a misericórdia de Deus que entra na conversa. Ok? Já são 10 e 20, já passou bastante. Eu ainda teria mais um tema pra discutir. A história de purgatório, o inferno, o céu. não. Mas como ninguém gosta desses temas, a gente deixa pra lá. Agora, lá no final do curso, se sobrar um dia, um tempinho, a gente pode voltar aqui e falar de purgatório, inferno e céu. Ok? Eu estava contando com purgatório pra me livrar. tudo isso que nós estamos falando aqui é pra gente se conscientizar e tentar mudar o rumo da nossa história, o rumo da nossa vida. Passar a ser um exemplo pra Jesus, viu? A hora que a gente chegar lá no céu, Jesus vai dizer pai, me dá mais 50 anos lá embaixo pra mim ficar bom que nem ele. Pai, me dá mais 50 anos pra mim lá embaixo ficar bom que nem ela. Aí a gente tem mérito, aí a gente entra aprovado no reino. Agora, se não for assim, vai ficar pra segunda época. Não é nem conselho de classe, é conselho de classe ser igualzinho Jesus, tá? A segunda época é aquela em que vamos depender da misericórdia de Deus. Deus tá doidinho pra usar a misericórdia dele. Agora, só precisamos ver se a gente vai querer, né? Do jeito que a gente é meio besta, orgulhoso, capaz de querer dificultar pra Deus. Dúvidas e perguntas? Oi? Essa conversa tá só ficando ruim, né? Nada. Dúvidas e perguntas? Eu ia falar no homem de pouca fé, né, professor? Hã? O homem de pouca fé que tem o... Né? Quando fala que o homem de pouca fé... É o bully? É. Pouca fé é bully, né? Minha mãe que falava que não era bully, que ela não era mulher de pouca fé, era mulher de muita fé. Ela não era aluno. Claro. Não somos bullies. Professor, então, assim, o nosso modelo é Jesus, né? É ele que a gente tem que atingir, o modelo. Mas, será que às vezes erroneamente, erradamente, as pessoas acabam jogando pra um outro caminho e aí vem a questão da meritocracia, né, do merecimento, de você... Ah, merecer, você fez e fica nessa coisa que eu acho um pouco perigosa, não parece? Tem um um rapaz que viveu um pouquinho depois de Jesus, uma besta, um tal de salvo lá, mas tanto atrapalhado lá, depois ele muda de conversa e resolve que valia a pena estar com Deus. E aí ele fala assim, fiz tanta coisa que eu não quis e deixei de fazer o que eu queria. Ou seja, a nossa vida é assim, né? A gente faz umas coisas que a gente não quer fazer, mas acaba de fazendo. mas se até ele se deu conta disso, não é? Você acha que Deus não vai dar conta? Pensa um pouquinho assim, ó. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Sete vezes? setenta vezes sete setenta vezes sete e não tem calculadora para você ir registrando, Deus não vai ficar calculando isso, não tem papelzinho para você marcar, aí se eu perder a conta, começa tudo de novo, vai perdendo tudo de novo. ou seja, se você está no mundo e perdoa as pessoas, acaba perdoando, fazendo tudo, você acha que Deus não vai usar de misericórdia, de perdão com você? Então, o problema se dá quando a gente se acha demais, não é? Ah, mas aquela pessoa fez uma coisa que eu não perdoo de jeito nenhum. Toma cuidado, porque pode ser a mesma medida que no seu julgamento, não é que Deus vai usar contra você, o seu inconsciente vai usar contra você. Porque se dependesse de Deus, Deus empurra todo mundo para dentro. Nosso Deus é o Deus da vida, o Deus da misericórdia, ele não quer ninguém de fora. Só que ele não pode te obrigar a entrar. Por isso que a gente falou lá do pênalti, ele vai fazer de tudo, ele vai cavar um pênalti, ele vai arrumar um pênalti que não foi, vai amarrar o goleiro fora do gol, vendado ainda, mas você tem que bater e fazer o gol. Você tem que decidir, você tem que querer. se a gente tiver essa coragem de dizer um sim final para Deus, ele vai fazer uma baita de uma festa e aí estamos salvos. Claro que não é do jeito que a gente estava. Nós estaremos mais de 100% como nível de evolução. Porque com 99,9% não entra. Mas se você decidir, Deus completa o que falta e você entra planificado na salvação. Portanto, minhas queridas e meus mais ou menos queridos, a salvação não depende de Deus, depende de nós, queremos. E olha, como você está falando, Marcela, às vezes não é nem tanto a questão de merecer. Eu fiz o meu mestrado em Bíblia com um pastor, que foi meu orientador, considerado um dos maiores biblistas do século passado. Viveu até esse século, mas foi considerado um dos melhores biblistas, um tal de Milton Schuentes. Milton Schuentes uma vez disse assim, olha, quando a gente está em casa, passa alguém batendo na porta, sabe aqueles caras que vêm pedir dinheiro, mas fala, não vou dar não, olha a cara dele de pingos, ele vai tomar tudo isso em pinga, ou ele, que é pior, vai usar tudo isso em crack, em cocaína. Mas, ele vai, tem aquelas pessoas que passam e vai te pedir uma comida, me arruma alguma coisa para comer que eu estou com fome. Aí a pessoa vai dizer assim, ah, se eu der dinheiro em vez de comer ele vai usar em droga ou em bebida. Eu já dei comida porque já aconteceu, você vê, você dá comida para a pessoa, a pessoa vai lá e joga fora a comida que não era isso que ela queria. Então o Milton Schuentes vai dizer assim, gente, na medida em que você ganha alguma coisa de alguém, aquela coisa não é mais da pessoa que te deu, é sua. sendo sua, você faz o que você quiser com aquela coisa. A pessoa que te deu pode até não gostar do que você faça, mas é sua. Então a pessoa tem o direito de não querer aquela comida, às vezes porque está fria, às vezes porque não é o que eu gosto de comer. Aí o Milton falou assim, quando aquela pessoa chega lá, fala assim, espera um pouquinho, se você não quiser abrir com medo de ela entrar em casa, espera um pouquinho aí, vai lá, abre a geladeira, pega aquele bifão grandão que você tem lá guardado na geladeira, passa na chapa, é bonito, põe umas cebolas em cima ali, pega um pãozinho gostoso, põe aquele, pergunta para ele se ele gosta bem passado ou mal passado, porque se você põe esse tio Ricardo ele não gosta, se ele gosta, se estiver sangrando ele também não come, mas no ponto que ele quer, mais aquele bifão acebolado, um pão de hoje, também não é aquele pão velho duro que está lá guardado, e dá para ele comer, se ele vai comer ou não, problema dele, mas você deu o que você tinha de melhor ali, e ele falou ainda, se você tiver uma latinha de cerveja ali, uma latinha de cerveja para ele, e 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 ele, ah, mas ele, ele vai tomar de qualquer jeito, se o negócio dele é bebê, ele vai tomar, você dando, você não dando, então, o que o Milton nos ensinou é dizer, dê o seu melhor, dê o que você tem de melhor, e aí é com ele, se ele vai querer ou não querer, porque quando você está acostumado a dar de melhor, é assim que Deus age, porque, ah, mas eu posso dizer assim, esse cara não merece meu esforço para fazer isso por ele, mas aí, gente, nós vamos dar aquele bifão gostoso para ele, não é porque ele merece, não, é porque ele precisa, e essa talvez seja a relação da nossa salvação diante de Deus, talvez eu não mereça a misericórdia de Deus, mas, eu preciso então, diante do merecimento, claro que se a gente merece, é mais fácil você fazer o bem para o outro, mas diante do merecimento e da necessidade, Deus fica com a necessidade, tranquilamente, tranquilamente, então, deixa que Deus use da misericórdia e só faz a sua parte, acerte o gol na hora do chute final. Ok, mais alguma pergunta? Só uma perguntinha rápida e uma colocação, eu conheço pessoas que falam, eu sei que eu vou entrar no reino do céu, eu tenho certeza, eu já falei, você é prepotente, no mínimo, eu falei, falei umas coisas, tudo bem, estou sendo errado, porque a pessoa garantiu, eu falei, ela pode querer, batalhar, tudo mais, mas ela garantir, às vezes é muita prepotência ou não? não, ela sabe o que ela fez da vida dela, se ela tem a convicção de que ela está fazendo mais do que Jesus fez, mas por que que ela vai fingir humildade se ela tem certeza da... Agora, Paulão, vou te dizer assim, conhecendo Deus como a gente acha que conhece, agora depende do Deus que nós estamos falando, tá ok? Se for o Deus de Jesus Cristo, sabendo da misericórdia de Deus, vai ser muito, mas muito, muito difícil a gente não estar lá na eternidade, você tem que ser muito ruim, mais do que isso, você pode até ser muito ruim, mas você querendo e tendo o o peito de dizer pra ele, eu quero, vai, ele vai te tornar plenamente bom pra estar no reino. Agora, vai depender de você não dizer, não quero, não quero estar contigo, então se a pessoa tem essa convicção e se manter essa convicção, essa certeza diante de Deus, quem somos nós pra dizer que não? quem somos nós pra dizer se alguma pessoa não foi salva por Deus? Puta, mas aquela pessoa foi uma desgraça, vai saber se ela teve a coragem de dizer mitó, faz de mim como você quer, completa o que me falta. Chegamos lá, essa pessoa vai estar tão plena como Jesus é pleno, foi pleno, porque ela mereceu? Não, mas porque ela quis, se ela quis Deus completa porque falta. Tive um aluno que depois dessa aula ele se recusou a terminar o curso. Ele não aceitava essa condição de Deus. Não. Então qualquer tranqueira entra no rendição e o merecimento, a gente não tem que se esforçar, não tem que fazer a gente tem que se esforçar sim, a gente tem que fazer por onde sim, mas não tire de Deus o dom da misericórdia. Jesus saiu, o rei saiu, o dono da messe, da fazenda, saiu para contratar os trabalhadores a seis horas da manhã. Olha, no final do dia eu te dou cem pila, aí às nove horas da manhã chegou lá, o que você está fazendo aí? Por que você está trabalhando? Porque não teve ninguém, vai lá trabalhar que no fim da tarde eu te acerto. Aí saiu meio dia para trabalhar. Ô, o que você está fazendo aí? Ah, ninguém me contratou. Vai trabalhar lá comigo que depois no fim do dia eu acerto. E saiu às três horas da tarde e saiu às cinco horas da tarde. O cara chamou o cara cinco horas, não é que o cara entrou no serviço às cinco horas. Ele chamou o cara às cinco horas da tarde para entrar no serviço. Seis horas acabou o expediente. Vamos pagar as contas. Esse que chegou para o último que está aqui sem pila. O que chegou às três sem pila. O que chegou a meio-dia sem pila. O que chegou às nove sem pila. Aí chegou para o cara que entrou às seis sem pila. Pô, que isso, cara? eu estou aqui o dia inteiro e você está me pagando o mesmo que você pagou para o cara que acabou de chegar? Nem ferrando. Nem a pau. Peraí. Quanto é que eu combinei com você? Sem pila. Quanto é que eu estou te dando? Sem pila. Eu furei com o meu combinado? Ah, mas isso não é justo. O cara começou a... Agora há pouco ganhou o mesmo que eu. Peraí. Vamos parar um pouquinho para pensar. Nós estamos falando de justiça ou nós estamos falando de ciúmes? Porque o cara trabalhou menos e ganhou o mesmo que você que trabalhou mais. se você pensar um pouquinho, meu querido, deixa eu só te alertar. Você está ganhando sem pilas para você poder cuidar da sua família? Porque você precisa cuidar da sua família. Ela precisa comer, ela precisa morar, ela precisa se vestir. Esse que chegou agora há pouco também não precisa cuidar da família dele? Então ele precisa dar comida, dar lugar para morar, precisar de vestir para a família dele. não é porque ele mereceu, é porque ele precisa. E aí antes de encerrar, ainda o dono da fazenda falou para o cara das seis horas da manhã que estava bravo com ele. Tem outro detalhe, além de eu ter te dado o que eu combinei com você, o dinheiro é meu. Eu não posso fazer o que eu quero com o que eu tenho? Claro que hoje em dia daria um que procoda nada na justiça do trabalho, né? Mas, dentro da parábola, para nos mostrar isso, não é merecimento, é a necessidade do outro. É isso que está no critério de Deus. Pode não ser o nosso critério, mas ainda é de Deus. Ainda bem que Deus usa o critério dele, não o nosso. a leitura a liturgia de domingo que vem agora, domingo dia 30, tem a leitura de Atos, a primeira leitura, Atos 2, e o versículo 39 diz o seguinte, pois a promessa pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar para si. Então, é para todos, né? E a promessa de Deus, querida, é vida, é salvação. A promessa de Deus não é morte, condenação. Então, onde eu interpretei também, não só aqueles que estão ali próximos, mas que estão aqueles que dizem que não creem, aqueles que, né? Eu interpretei dessa maneira. Aquele que ele chamar e tiver a coragem de dizer sim. Aquele que ele chamar e ele diz isso. Mas não é só... É, não vai confiando só no chamamento dele, não. Não, não, não. Ele chama e você tem que dizer sim. Sim. Ok. Ok. Era isso. Se tivermos mais uma oportunidade aí no fim, a gente volta a falar do Purgatórios, Infernos e Céu. Muito bom. Minhas queridas e meus mais ou menos queridos, pode muita gente não gostar disso, mas vai ser muito mais difícil você ficar fora do reino do que no reino. vocês assistiram um filme que há muito tempo atrás chamado O Alto da Compadecida? Sim. Sim. Temos lá uma grande advogada para nos defender, gente. Se agarra com ela, toca a vida. ela que vai estar lá enfrentando o tinhoso na nossa frente dizendo aqui não, aqui é a casa do meu filho. E aí, lembra lá que no filme o diabo fala para ele vai esculhambar um negócio aqui? Aí ele vira para você você acha que eu vou ser contra o que minha mãe está falando? Você é doido? Você acha que eu vou ser contra o que minha mãe está dizendo? não é? Então, confia nela, segura na mão dela. Ela nos receberá de braços abertos num abraço muito gostoso, carinhoso e confortante para dizer não tenha medo. Digo sim que meu filho quer ouvir para te colocar aqui. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus é por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está em nome do Senhor que fiz o céu e a terra. deixa ele resolver a nossa vida porque ele sabe o que é melhor tanto no céu quanto na terra. Faz a parte mais fácil. Dá um sim gostoso para Deus desde já. Vai se acostumando a dar sim a Deus aqui para ter mais facilidade de dar um sim final. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Roberto. Um abraço, hein? Outro. Nos vemos em breve. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Rejoando, amugando e confiando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Ela e vai. Obrigado. 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 Obrigado.